A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, hoje temos mais um book haul e unboxing. Como eu já vos tinha dito nos últimos unboxings, nos últimos book hauls, tenho recebido alguns livros e tenho comprado alguns livros, por isso vêm-vos trazer os últimos livros que recebi. Fiz uma encomenda no Awesome Books em que comprei 4 livros. Infelizmente um deles, eles acabaram por não ter em stock e foi-me devolvido o dinheiro. Esse livro era A Raperiga no Comboio, em inglês, o que é interessante, depois acabei por encomendar noutro site e que vocês irão ver noutro book haul, porque espero que eu me chegue brevemente. Os livros que eu comprei nesta primeira encomenda foram The Booktiff, do Mark Susack. É um livro que eu já vejo aqui no Booktube, já há bastante tempo. Tenho alguma curiosidade, não só por ser sobre livros, mas também por ser durante a Segunda Guerra Mundial e achei que era uma boa altura para finalmente o mandar ver. Eu escolhi esta edição. O livro vem relativamente para um estado. Esta ilustração sempre nas imagens, sempre me pareceu um bocadinho mais feia do que realmente é. Por isso até estou muito contente com a capa que escolhi. Outro livro que eu tenho muita curiosidade e que também está relacionado com a Segunda Guerra Mundial é o The Reader. O The Reader foi adaptado para cinema. Foi através do filme que eu conheci o livro. Apesar de ainda não ter visto o filme. A Dora, do canal Books and Movies, recomenda-o e recomenda-o bastante, tanto o livro como o filme. Eu já tinha tanta curiosidade em ler que achei que era uma boa altura para o mandar vir também. E por último, mandei vir o War and Peace, de Tolstoy. É uma besta de livro, mas até fica um bocadinho pequenino nestas edições da Penguin. Eu tenho mais alguns clássicos nestas edições e gosto bastante. Claro que tem o defeito da letra ser para lá de minúscula, mas as capas são engraçadas. É um clássico que eu tenho bastante curiosidade em ler. Apesar de não me ver a pegar nele já, já, já. É um livro para ler ou ir lendo. No mesmo dia, chegou-me outra encomenda que tinha feito também no Awesome Books com livros que não têm nada a ver com estes que vos estive a falar neste momento. E foram três livros do Lars Kepler. São livros, são thrillers que passam-se na Suécia e estão relacionados com o detetive. Agora não me recordo não. É uma série. O primeiro é The Hypnotess. O segundo, The Nightmare. E, oh meu Deus, estas duas capas são qualquer coisa de aterrorizante. São tão creepy. E o terceiro é The Fire Witness. Os livros vêm em ótimo estado e são mais três livrinhos para as minhas tantas de thrillers. Também por recomendação de várias pessoas, finalmente mandei vir o Shutter Island do Dennis Lee Han. Eu conheço Mystic River. Tanto o filme como o livro são espetaculares. Já me disseram que este do Shutter Island também é muito bom, tanto o filme como o livro. É por isso mesmo. Mais uma razãozinha para viajarem para as minhas tantas. No geral, estes livros estão todos em muito bom estado. Não tive, assim, nenhumas surpresas agradáveis. A única coisa que eles tinham eram um pouco de pó e alguns autocolantes indesejáveis. Mas que é uma coisa fácil de conseguir retirar e de limpar. Espero que tenham gostado mais este book haul. Já leram algum destes livros? Por onde é que me recomendam começar? E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.